Olá meninos, olá meninas, olá meninos, olá meninas Ah não fala sério, vem Roanetão, vem, vem, vem Vem Roanetão, vem, 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 vem Roanetão Vem Roanetão, vem com tudo, vem que vem, vem Roanetão, vem, vem Roanetão Hum, Roanetão Nossa, vai ter 160 no pau Vamos que ele saiu na frente Ah, vai furar Vai furar o puto Ah, isso é um viado Isso é um viado É um viadinho o furão Com medo da 675 saiu furando o sinal O cara fugiu, velho Que viado Olha Um SS, velho Top de linha, mano Lindão também Safado, Fujão Saiu furando tudo o sinalzinho, safado Não, não, não